TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, conhecido primeiro semifinalista do Gauchão, o Grêmio empacotou o Brasil de pelotas dentro da arena. O Internacional conta com reforços para o fim de semana e nós falamos também da LAF neste Papo de Boleiro. Vamos começar com futebol de qualidade, vamos começar com futebol europeu, Diogo Bote, onde o Wolfsburg... Não, só porque tá dizendo que a divisão de acesso não tem qualidade agora. Ah, tem? Vamos começar com o Wolfsburg, Wolfsburg. Quer falar sobre... Caxias e Santo Ângelo, que estavam jogando agora, tá? Avenida e Santa Cruz. Ah, na verdade, olha aí, viu? Aí depois pede audiência na região do Vale do Rio Paraná, sabe por quê? Quando estiver na primeira divisão, a gente elogia. Lamentável. O que tu quer saber, quanto é que foi? Não, eu quero saber, quero confirmar, porque ontem nós... No outro dia nós demos aquela bola fora, né? Até porque o Barcelona deu uma bola nas costas. É, mas ontem nós acertamos. Ontem nós acertamos. Gravamos aí. Inclusive ficou meio desgostado, né? É, 2x0, né? 2x0, o Wolfsburg passou por cima aí do Real Madrid e viaja com vontade o partido de volta na semana que vem lá na Espanha. Em Real Madrid. Em Real Madrid, daí. Vamos ver, né? A gente sempre aguarda um pouco mais o time desses times top, assim, como Real Madrid, Barcelona, Bayern. Então não dá pra suvidar de uma goleada aí do time do Cristiano Ronaldo. Mas os alemães foram muito bem ontem e conseguiram aí se agramentar e dar vitória e viajar com essa vantagem, que é importantíssimo aí nessa fase quente. Isso aí. Baita jogo de futebol. E no outro jogo também, empate em 2x2 entre PSG e Manchester City. Show de erros brasileiro. Davi Luiz não viu a cor da bola. Ibrahimovic fez gol, batida. O zagueiro recua, erra pro goleiro, bate no Ibrahimovic e entra. Perde pênalti. Pênalti, né? Não, uma loucura esse jogo. 2x2. Jogo na França. O nosso Davi Luiz mostrando que estando tão bem quanto joga na seleção... Exatamente, mantendo o nível. Mantendo o nível de qualidade. O que é, de ser o contrário. Eu não consigo entender como é que ele é titular do PSG. Mas Diogo, um gorizinho bom, ele tem um bom coração. Um gorizinho bom coração. Ele vai trabalhar no Cruz Vermelha, né? Coisas assim, né? Sabe? É um base de trabalho, então, né? É justo. Começa com um bom coração. É justo, é por aí. É, ele falhou ontem. Aliás, mais uma vez falhou. Não, ele manteve o nível de falhas, né? Na verdade, ontem deu gol. Mas o pênalti que ele conseguiu, aí o Ibrahimovic aí... Mas o Ibrahimovic tem um pouco mais de crédito, né? Tem, tem. Um pouquinho só. Pode errar um pouco também. Bom, começamos lá na Europa. Vamos dar um pulo ainda antes de chegar aqui no Brasil. Mantendo a qualidade. Mantendo a qualidade. Vamos manter a qualidade. Vamos ir pelo futebol latino-americano, Diogo Bote. Libertadores. Libertadores. Com o show de D'Alessandro, marcou seu primeiro gol no retorno do River Plate. O time argentino fez 6x0 no The Strongest aí. E a briga tá bonita. Ficou ruim pro São Paulo esse resultado aí. Porque faltam ainda dois jogos. O São Paulo tem que enfrentar o próprio River. Claro, esse jogo é em São Paulo, mas pode ter uma... O jogo vai ser complicado pro time paulista. O São Paulo perdeu bastante com o D'Alessandro no Internacional, né? O São Paulo perdeu bastante com o D'Alessandro. Me lembro do pessoal... É uma pergunta difícil, né? É, né? Me lembro do pessoal falando assim, que esse Senna é colorado, por isso que ele toma esses gols. Pois é, pois é. Realmente, mas ontem o D'Alessandro fez um jogo de exceção. Como seus melhores momentos de Internacional, assim, no momento que ele já tem uma certa idade, é o senhor, né? O senhor D'Alessandro já. Mas, realmente, ontem, principalmente no primeiro tempo, ele foi o dono da partida. No primeiro tempo, o River Plate foi 5x0 já. No segundo tempo, fez esse gol aí que sacramentou a vitória. Outros resultados entrando à noite. Brasileiros em campo. O Rosário Central ficou empate com 3x3 com o Palmeiras. O Palmeiras, situação dramática. Pode ser eliminado ainda na primeira fase. Independente de Ovalho derrotou o Atlético Mineiro lá no Chile, 3x2. E o Santa Fé, o Corinthians ficou empate com o Santa Fé lá na Colômbia, 1x1. Mas garfiaram um golzinho de Santa Fé, né? Ou não foi aquele golzinho inicial? Cara, é... Porque ele começou ganhando 1x0 e o Corinthians se patou. Mas ele já tinha feito um gol antes. Ele tinha patado já quando o Corinthians se contou. Pois é, né? É o Corinthians, né? Mas aí a arbitragem é internacional. Grande coisa. Grande coisa. Grande coisa. Como é bobo. Saco, saco e saco, tá tudo dentro. Só um fala espanhol, outro fala brasileiro, um fala nordestino, outro fala gaúcho. É, espera. Gaúches. Gaúches. E esses foram os resultados da Libertadores de ontem. Foram os resultados da noite aí. Lembrando que três brasileiros continuam com muita chance de classificação. O Atlético Mineiro, apesar da derrota, segue líder. O Corinthians também vai muito bem. E o Grêmio ainda depende apenas de suas forças para classificar. Situação dramática. O Palmeiras e o São Paulo. Muito bem. Falando no Gaúches, vamos começar por quem não jogou, internacional não jogou, mas vai jogar agora no fim de semana. Já está contando com um retorno de atletas. Enfim, o time parece que já está até definido. É, falta ainda. A única dúvida é a questão do Anderson. Mais uma vez, não treinou o Márcio. Ele faz trabalho na caixa de areia. E para recuperar a questão do joelho, que tem um problema muscular, é a única dúvida aí do Argel para essa partida. Mas falando de internacional ainda, a notícia quente do dia é a questão de contratações. O Inter está próximo aí de fechar com o goleiro Danilo Fernandes. Mandou um emissário e um advogado para Pernambuco aí para fechar com o goleiro do esporte de 28 anos. Então, a tendência que o Inter possa estar anunciando esse jogador nas próximas horas ou até aí durante essa semana. Muito bem. O Internacional que joga no fim de semana, joga no domingo contra o São Paulo de Rio Grande. O Vovô joga em Porto Alegre. Em Beira-Rio. Em Beira-Rio, né? Em Beira-Rio. O Vovô, quando eu falo aqui, é porque, para quem não sabe, é porque é o time mais antigo do Rio Grande do Sul. Em atividade, né? Em atividade. Dos países. Dos países. Dos países. Brasis. Desses Brasis. Aí depois já sobrou o que fala o gauchinho. É. E o outro jogo, aliás, o jogo que aconteceu foi o do Grêmio. O primeiro classificado para as semifinais do Gauchão. Grêmio, Futebol Clube, Porto Alegre. O Pacotou, como eu falei no início, o Brasil de Pelotas. É. O Grêmio não teve dificuldades, vamos dizer assim, na partida contra o Brasil. Muito pela sua qualidade, mas pelo que o Brasil deixou de fazer, né? O Brasil pouco jogou a partida da Arena. O Grêmio dominou as ações. Abriu logo 1x0, logo aos dois minutos aí com o Jeromel. Manteve a sequência. Teve gol de descontos quando estava 2x0. Foi para 2x1, mas segunda etapa aí, Soberano. Fez 4x1. O Tricolor em cima do Chavante. É o primeiro classificado para essa semifinal. Aguarda o adversário que sai na outra semana, na próxima terça-feira, no jogo entre Juventude e Ipiranga, lá no Alfredo Jacone. É isso aí. E o jogo que completa essa fase do Gauchão é São José e Nova Amor. Esse jogo acontece no sábado. Sábado, né? Isso aí. Agora é um jogo cada dia. Depois de, no final de semana, São José e Nova Amor no sábado. Interi São Paulo no domingo. E o Juventude enfrentando Ipiranga na terça-feira. O Eduardo Martini, nosso digníssimo entrevistado, teve alguma coisa a ver com isso? 4x1? É, na verdade, ele... Tomou os 4x1, né? Tomou os 4x1, né? Mas, é, alguns gols... Acho que o terceiro gol poderia ter sido evitado por ele, mas o resto dos lances ali, meio que indefensável. Talvez a cabeçada do Jeromel ele possa ter interferência também. Falar em Jeromel, a digníssima Amanda, a nossa produtora aqui, ela diz assim, não pode deixar de botar a arrancada mítica do Jeromel. Arrancada o quê? Mítica. Mítica. É. Essa bota junto com o Gal X. Bota lá. É mais um bom. Então nós vamos ver essa arrancada do Jeromel. Espetacular. Arrancada? Mítica. Bota aí. Sabe, Deus quer dizer isso aí. Olha lá agora. O Grêmio está fazendo pênaltis. Douglas, levantamento, toque, de cabeça! Gol do Grêmio! Jeromel! Pedro Jeromel, de cabeça, abre o placar para o Grêmio. Ele que tantas vezes nesta temporada salvou o time de bolas que pareciam impossíveis. Bola que iam entrando, ele tirava em cima da linha, mas chegou a sua vez de deixar a sua marca. Pedro Jeromel, que o torcedor do Grêmio não cansa de homenageá-lo com apelidos carinhosos como Jeromito, Jeromonstro. Sorriso no rosto do Jeromel. O gol foi dele. Logo, fecha na marcação. Boa bola pela direita, Michael, cruzamento, furou! O Michael na passagem, condição legal. Juliano, na cara do gol, griblou, tocou para trás, o toque do gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol da paciência, gol do entrosamento. E gol de quem está vivendo, uma grande fase. Bobô! 40 minutos, primeiro tempo. O Juliano fez quase tudo. E deu assistência e ficou fácil para o centroavante. Marcar mais um no Campeonato da Uxu com a perna esquerda. 40 minutos no primeiro tempo. O Grêmio amplia o placar. Vai ficando cada vez mais próxima a vaga nas semifinais do Campeonato da Uxu. Bobô! 2 para o Grêmio, 0 para o Brasil de pelotas. Grande área, o Diogo Oliveira vai para a cobrança, pé direito, cruzamento, gol! Gol do Brasil de pelotas! Bloque! Logo cedo, 6 minutos no segundo tempo. Prepare-se para ter um jogo. O Brasil de pelotas diminui o placar. 2 para o Grêmio, 1 para o Brasil de pelotas. Gol do lateral, Bloque! Após cobrança de escanteio. E o Brasil consegue o gol indispensável para um time que pensa, sonha com a reação, né? Bem mesmo. Marcelo Hermes chegou a tempo, cruzamento. Eu gosto do Martini. O deporte do Pedro Rocha. Juliano tem gol. Matou! Gol! Gol! Juliano do Grêmio! 28 minutos, segundo tempo. Na insistência, defesa do Martini, grande parte do Lincoln. Foi até o fim da velocidade do Marcelo Hermes. Furado do Pedro Rocha. E o Juliano que conseguiu, no drible, passar por dois. Pelo goleiro e pelo zagueiro Broca. E aí, fuzilou para o fundo do gol, sem chance para os defensores que estavam em cima da linha. Uma desafogada para o Grêmio, aos 28 minutos. Marca o terceiro gol com o Juliano. Adiantou demais, Jeromel na cobertura, na roubada de bola. Milizar, ele vai avançando, como se foi o atacante, driblando. Que isso? Jeromel bateu! Que que é isso, rapaz? Olha o que ele fez, ó. Driblou. Encarou um, dois, três, quatro. Deu a balançada e chutou para o gol. Olha o passe. Na cara do gol, Pedro Rocha. Salve, olha o gol! Gol! Fundo do Grêmio! Pedro Rocha! E que passe é esse, Luan? O Luan deixou o Pedro Rocha na cara do gol. Veja de novo, ó. Movimentação, posição legal do Pedro Rocha. O domínio perfeito dele. O passe de muito longe. E muitos metros do Luan. E o toque sutil para o fundo do gol do Pedro Rocha. De novo, Luan. Pedro Rocha, domínio perfeito. O toque sutil. O Grêmio chega ao seu quarto gol. Bom, classificado o Grêmio, então, para a semifinal. Depois, os outros jogos vão definir os próximos classificados. Nós vamos falando no decorrer da semana. E também já na próxima semana, que encerra só lá. É, o Grêmio que agora já mira a questão de Libertadores, né, Márcio? Já tem viagem marcada aí, o pessoal embarcando já para a Quito, para enfrentar o LDU na próxima quarta-feira, lá na altitude. Um jogo que vale muito para o Grêmio nessas pretensões aí de seguir brigando por uma vaga na Libertadores. Isso aí. Agora, para falar dos times da aldeia aqui, ontem nós falamos, hoje confirmando, o Lajadense vai jogar a Copa do Brasil, vai ser lá em Porto Alegre. Ia ser num dia, vai ser no outro, ia ser no outro. Você quer que dia vai ser? Dia 13 ou 14? Dia 13. Isso aí, 13 de outubro. Não, 14 não. Não, na próxima semana também. Dia 13, no mesmo dia que o Grêmio vai jogar, né? Exatamente. A diferença que vai ser em Porto Alegre. Jogo, bote, tem o serviço do jogo aí. Temos o serviço do jogo, exatamente. Lajadense Figueirense, então, o jogo está marcado para as 20 horas e 30 minutos, tá? O valor dos ingressos que a gente tem interesse aí é 20 reais e tem mais o valor do ônibus daí que sai por 25. Então, o torcedor pode ficar atento. Porto Alegre pertinho, dá para pegar, fazer aí a mão, sair do serviço, sair das 19h30. 18h30, desculpa. Então, informações aí, dá para entrar em contato direto com o clube no 3710-1911, falar com a Lígia lá, ela vai te passar todas as informações. Dessa excursão entre Lajadense e Figueirense, próxima semana lá em Porto Alegre. Enquanto isso, dentro das quadras, a LAF ainda comemorando o resultado do primeiro título nacional, foi lá em Giruá, mas já se preparando também para a Liga Nacional, que logo em seguida começa. Exatamente, a LAF já em reta final de pré-temporada, né? Mas tem um grupo bastante renovado com relação ao ano passado e foi um bom teste essa taça nacional lá em Giruá. Demonstrou alguns valores, mas a gente, vamos ressaltar aqui o pessoal que ficou e segue fazendo bonito, né? A gente ressalta aí o Lucas Selva, jogador que permaneceu no último ano e foi escolhido o craque lá da taça nacional, o melhor jogador em quadra. E realmente fez a diferença por favor da LAF lá. A LAF tem um grupo bastante novo, mas ficou mesclando algumas experiências aí e alguns jogadores que ficaram já para dar aquela base, vamos dizer assim, o próprio Chico, o goleiro Cristian, Marcelo Giba, jogadores que seguem aí carreira na LAF para a sequência do ano. E bons resultados, depende de organização, planejamento e o técnico Giba já está há trocentos anos aí. O técnico Giba já está com a placa de patrimônio da LAF ali, né? Se for sair, ele leva o time junto, inclusive o nome, né? É, leva junto, vai ter que fazer uma nota de saída. Realmente, o Giba tem uma identidade muito grande com o time da LAF, apesar de receber algumas propostas para deixar o futsal de lajado aqui, resolveu permanecer para mais uma temporada e é realmente um treinador de excelência e um dos jovens treinadores dessa nova geração e do futsal brasileiro. Dia 16, primeiro jogo, ou estou equivocado? A previsão é 16, isso a gente vai dar uma confirmada amanhã e a gente fala, um pouquinho mais da LAF na Liga Nacional. É, era isso aí. Então, dia do show do Daniel. Ah, tem Daniel no CTC. Eu vou ficar fazendo a LAF. Príncipe de Brotas. Tu vai lá, né? De Botas? Não vai, não. Não, não, lógico que não dá para perder o show. Vai rolar no CTC no dia 16. Tem ingresso ainda? Não deve ter mais. Tem algum outro. Tem, então corre lá e pega o teu, né? Aqueles especiais começam a terminar primeiro, né? A gente reclama que às vezes nunca tem nada, que nunca é lajado, não recebe nada. Ótima oportunidade aí para sair de casa. Tá aí, não dá para perder. Nós voltamos amanhã na sexta-feira, depois da redação informativa, fazendo a avaliação, né? O pré-jogo do fim de semana do Gauchão, semifinal. Não. Quartas de final. Quartas de final. Semifinal vem depois. Quartas de final do Gauchão, que tem jogo importante no fim de semana. Nós voltamos amanhã. Até mais. Abraço. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.